A Luz que Vem do Leste Marcelino Rodrigues FRC Eu era um jovem perdido Em brumas de vãs filosofias Errando por não poder achar com a mente A porta estreita da verdade O que procurava, então? Procurava um sentido, procurava poesia Procurava um irmão Do Sanctum Celestial Sábios graves, sem que eu soubesse Me inspiravam na intuição Um dia, lendo um poeta Quando poeta eu já era Me foi revelado o símbolo Onde se vê, através O Cristo Bati a porta do templo Depois de estudo, e espera Que não contava a ninguém O guardião me avisou Era a chegada hora Uma vez tal, me guiava Juntamente ao guardião Nos perigos, fora e dentro da alma No templo, tudo escuro A eternidade me habitava Era uma prova de morte Depois de vencidos sentidos Vi o sol além do Egito A rosa cruz sublime, para sempre Era a minha no alto do leste Acordei da escuridão O profano havia morrido Outubro, 2014 Do livro Poesia até agora O profano havia morrido O profano havia morrido O profano havia morrido